Bom, salve, salve, rapaziada! Começando o vídeo novo pra vocês aqui com o meu cinturão maravilhoso da Growth. E o Joe Jones está saindo nesse exato momento pra treinar. E, mano, no vídeo de hoje eu vou dar o início a muitas coisas. Primeira coisa é a minha preparação, que o Joe Jones hoje, inclusive, aplicou, né? Não, meu amor, que tá aí atrás segurando a câmera. A primeira dose do suor do capiroto, morô? Acetato de trembolona. Ai, Joe Jones, agora o negócio ficou sério, malandro. Ou seja, estará na largada que hoje o Joe Jones inicia a minha preparação pra subir aos palcos no ano que vem. Não sei ainda qual o campeonato, vamos ver. A segunda coisa muito bacana é que hoje, de fato, iniciamos o projeto com a Emanuele. Inclusive, ela veio aqui ontem. A gente já tirou todas as fotos, porque o que estava faltando era registrar como que ela tá e como ela vai ficar. Então, hoje, inclusive, ela vai treinar com a gente, eu vou passar lá pra pegar ela. Mas eu ainda queria mostrar pra vocês duas coisinhas que o Joe Jones comprou nesse tempo aí que eu tava sumido. Pelo Mercado Livre, velho. Eu comprei que é de extrema necessidade pra quem vai treinar pesado, né, malandro? É, ué. Primeira coisa, coisa que eu nunca tive, faixa. Faixa para os joelhos, também pode usar, né, nos cotovelos. Então, isso daqui vai ser bastante útil, certo? E o principal, mano, esses strapzinhos que também vai ser muito útil pra mim. Porque, às vezes, eu aguento pegar a carga, porém, a minha mão não aguenta, entende? As minhas costas aguentam, mas a mão não aguenta. Então, o Joe Jones comprou pelo Mercado Livre e paguei baratíssimo. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição. E é um negócio bem resistente, Joe Jones. Você tá maroco. Mas, enfim, estou saindo agora pra treinar. Só vou antes de tomar um pré-treino ali da Groove, certo? E hoje o Joe Jones resolveu treinar tardão pra treinar com as portas fechadas. E conseguir falar um pouco com a Emanuel lá na academia sobre essa nova fase que ela vai começar. Fechou? E bom, rapaziada, eu não sei se vocês repararam, mas a imagem tá um pouco diferente. O tipo de edição também tá um pouco diferente. Mas o motivo principal é porque, como a minha irmã vai começar o canal dela, rapaziada, eu resolvi dar a minha outra câmera pra ela. Então, eu fiquei apenas com essa câmera. O que não é nada ruim, né, Joe Jones? Essa câmera tem uma qualidade melhor de imagem. Vai dar pra produzir uns conteúdos mais bonitos aqui pra vocês. E, principalmente, né, registrar toda essa minha preparação agora. Eu estou extremamente feliz e empenhado, Joe Jones. Só que o meu foco maior não é nem a competição. É o rebote da competição. Porque o Joe Jones quer ser grande, velho. E na minha última competição eu não aproveitei esse rebote, mas dessa vez eu vou aproveitar. E, rapaziada, estamos indo pra academia de carro, no palhinho. Porque a minha moto está na oficina pra resolver os últimos detalhes. E logo após a moto voltar da oficina, o Joe Jones vai aposentar o palhinho até que seja abatido os 800 números. Porque assim que bater os 800 números, nós vamos fazer o sorteio desse carro. Mas, por enquanto, eu estou utilizando ele por extrema necessidade. Mas a questão é que, logo menos, ele vai ser de algum de vocês. Link na descrição. Comprem a rifa. Vamos treinar, Nina? Pela voz, ela não quer, não, Joe Jones. Amigo, cadê seu pai? Cadê o mandílio? Cadê o mandílio, cara? E aí, rapaziada? Querem mais vídeos com os meus dogs ou não? É claro. Inclusive, eu vou ter que gravar um vídeo da despedida deles com o carro, velho. Porque meus cachorros, mais do que ninguém, tem uma história muito especial com esse carro. Esse carro é o que eu sempre falava. Ele é mais os meus cachorros do que meu, tá ligado? Aí ele lá querendo. Ó, você não vai passear não, hein, malandro? Você não adianta. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Sem passeio, malandro. Papai precisa treinar pra ficar forte pra comprar suas rações. Quem tá pagando sua ração é seu avô. Eu que preciso pagar sua ração, cara. É, pô, eu que sou seu pai, pô. 20 minutos depois... Rapaziada, tá aí. Chegamos no santuário maravilhoso. Uma pena que você não vai poder treinar sempre comigo, hein, Nina? Triste, triste. Mas a Beatriz a gente já tá combinando, né, Beatriz? A gente vai treinar juntas e você vai treinar lá na Gosti Smart. Sai. Vamos entrar que não é conversa lá dentro. Sejam bem-vindos ao santuário. Digam amém. Rapaziada, é o seguinte. Agora que já estamos aqui dentro... Ela não queria, mas agora chegou a hora. Ela vai começar, na verdade já começou. Você fez dieta hoje? Fiz. A única coisa que eu falhei foi o café da manhã, que eu não fiz. Pronto, porque eu só tinha duas coisas. Eu falei assim, eu não posso fazer o cardio e o jejum. Ele falou que eu não podia. É, eu proibi ela de fazer cardio e jejum. Porque o esquema com a Emanuele vai ser o mesmo com a Beatriz. O que aconteceu com a Beatriz? Eu só vou tirar besteira, limpar a dieta, passar uma atividade física. E o melhor, a questão é... Eu falei que a Emanuele não vai poder treinar comigo. Por quê, rapaziada? Como vocês já... Eu falei aí, o palio, logo menos eu vou aposentar ele e não vai existir mais palio. Então eu não vou conseguir trazer Emanuele pra academia, nem a Beatriz. Então, lá no SESI, de frente pra casa, tem a academia do SESI lá e tal. Então, as duas vão fazer a matrícula lá no SESI, porque aí a Emanuele consegue ir de a pé até lá. E a Beatriz vai ter a sorte de só atravessar a rua pra poder treinar. Então, o que que acontece? Hoje começamos o projeto, tiramos as fotos com a Emanuele. Hoje ela veio treinar comigo, porque eu queria mostrar ela pra vocês. Só que o melhor também é... Por que você não tá gravando pro seu canal? Não vai ser assim? Não, calma. Calma. Entendeu? Você tem que soltar vídeo essa semana. Um vídeo eu tenho pronto, eu só falta editar. Porque eu tô puto com ela já. Seguinte, hoje então começa o canal de Emanuele. Já vou deixar o link na descrição, porque até sair o vídeo, você vai mostrar a sua rotina lá? Boa pra nós então. Sem delongas, vamos começar a treinar. Eu tô pinicando até meu rabo, Joe Jones. Você tá maroco. O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. Tchau, tchau. 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 Finalizar o trem, meu irmão. Finalizar o trem, meu irmão. Finalizar o trem, meu irmão. Cê tá doido. E agora vamos tomar os manipulados. Agora mais do que nunca, velho. Eu vou precisar tomar os manipulados. O Gio Johnny está tomando agora trembolona. Então eu preciso tomar vários manipulados como composto calmante, 5-HTP. Fora os outros protetores também. Eu peço pra manipular. Tem como fazer isso pelo Whatsapp da forma forma. Vou deixar pra vocês na descrição. E os outros manipulados que eu uso também. Segura aqui, meu velho. Por exemplo, esse daqui, ó. O Sammy. Protetor pro fígado. 5-HTP. Vitamina C. Sal palmetto. Polivitamínico. E aqui ainda faltou o que eu pedi, inclusive. Que é o ômega 3. Mas enfim, rapaziada. Só mostrando pra vocês aqui rapidão. A última refeição é caseína. Eu só tô mostrando rapidão mesmo porque eu tô morrendo de sono, velho. Então, vamos dormir porque amanhã o dia é de índio. E bom, rapaziada. No dia seguinte eu acordei e já fui logo de manhãzinho em uma oficina de motos. Para comprar o cabo do velocímetro da Shedão. Pois é. O cabo do velocímetro porque finalmente o velocímetro da moto vai voltar a funcionar. Segundo o Steve, que é o meu mecânico, né. Ele disse que o problema na verdade não é no velocímetro. E sim apenas o cabo. E por falar no Steve, rapaziada. Eu gostaria de avisar pra vocês que eu encontrei um mecânico, velho, muito foda. O cara é extremamente atencioso. Só pra vocês terem noção, velho. Esse final de semana, em um domingo, o cara me ligou de chamada de vídeo. Só pra falar sobre a minha moto. Então assim, eu fiquei extremamente feliz. Até porque eu encontrei ele, velho. Depois de ter pesquisado no Google oficina de motos. E encontrei a oficina dele com uma avaliação incrível. Eu fui pela avaliação. A oficina com a maior avaliação. Eu levei a moto. Troquei uma ideia com o cara. E entendi o porquê que a avaliação dele era tão boa. Porque o cara realmente, ele é muito atencioso, rapaziada. Porém, eu não vou falar muito sobre a moto agora não, rapaziada. Eu vou deixar pra falar no próximo vídeo. Porque aí eu vou explicar pra vocês exatamente tudo que tá acontecendo. Esse vídeo foi apenas pra mostrar pra vocês o início da minha preparação. Mas no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a moto. E vocês vão entender o que que o Gio Jones quer dizer com... Eu quase me ferrei vendendo a minha moto por 20 mil. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever. Acompanhe a partir de agora. Porque o Gio Jones vai mostrar pra vocês. Os meus dogs. A minha preparação. A motoca. Então assim, tá do cacete. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever. E deixar o like. E tamo junto. Tchau. 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 Tchau.